Boa noite a todos, vai começar a apresentação aqui, nesse momento tão especial aqui no Colégio Manoacu Noura, em Tupi. Nós vamos estar juntos nessa linda festa, nesse momento tão especial, para que vocês vejam, vocês que estão lá fora, vocês que estão aqui presentes, e toda a população que nos vencem, todas as pessoas em outros estados, em outro país. Vamos ver esse lindo corai, aqui no Colégio Manoacu Noura, em Tupi. A Antôla está assistindo. 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 Aplausos 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 Música Vem pra mim você já pobre, velhinho sempre bem Música Deixei meu sapatinho na janela do final Papai Noel deixou meu presente de Natal Como é que Papai Noel não se esquece de ninguém Vem pra mim você já pobre, velhinho sempre bem Vem pra mim você já pobre, velhinho sempre bem Música Deixei meu sapatinho na janela do final Papai Noel deixou meu presente de Natal Como é que Papai Noel não se esquece de ninguém Vem pra mim você já pobre, velhinho sempre bem Vem pra mim você já pobre, velhinho sempre bem Vem pra mim você já pobre, velhinho sempre bem Música Música Feliz Natal, vamos nos festejar, com alegria, vamos cantar, que o ano novo já vai chegar. Feliz Natal, Feliz Natal, vamos nos festejar, com alegria, vamos cantar, que o ano novo já vai chegar. Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal, vamos nos festejar, com alegria, vamos cantar, que o ano novo já vai chegar. Feliz Natal, Feliz Natal, vamos nos festejar, com alegria, vamos cantar, que o ano novo já vai chegar. Uma frase especial, desejo de um feliz Natal E tudo o que você sonhar, um monte de sorriso possa realizar Uma frase especial, desejo de um feliz Natal E tudo o que você sonhar, um monte de sorriso possa realizar É Natal, é Natal, vamos festejar, com alegria vamos cantar E tudo o que você sonhar, é Natal, é Natal Vamos festejar, com alegria vamos cantar E tudo o que você sonhar, é Natal, é Natal